Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Jess Makeup E no vídeo de hoje, meu lindo noivo maravilhoso, maravilhoso, vai tentar fazer uma maquiagem em mim Então aqui está, minha maletinha de maquilagens, todas as minhas maquilagens estão aqui, vou mostrar Vou tentar mostrar, né? Vão estar tudo aqui, bagunçado nas minhas coisas Trouxe cílios pro x, trouxe maquiagem, trouxe tudo E ele que vai ter que fazer a minha maquiagem, vamos ver no que vai dar? Então segura aí E ah, não se esqueça já, se você não é inscrito, se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, ok? E não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba Jess Makeup Underline Ovel, ok? Então não esquece, vai lá, curta, comenta as coisas e lá de direto eu venho jogar na enquete sobre o que vocês querem Então bora lá pra ele começar a fazer a minha maquiagem Bora lá, mas o que você vai passar no rosto primeiro? O Prime tá de ponta cabeça, moça Aê, tá bom, vamo lá Ai, ai Cicou Vocês vão passar agora, base mate E agora? Vamos espalhar com o pincelzinho, vamo bora Oh, que que é isso? Sobrancelho Sobrancelho Sobrancelho? Qual das duas você vai usar? Mostra lá pro pessoal Tá, tô ali Quer ajuda? Não Tem mais pincel aqui Não, não quero pincel não O que você quer? Tá bom Tá cheirinho Agora Do Max Love Você me deu? Uhum Não Não sei se eu faço com o dedo antes É a pastinha que você faça Não, se eu chovei se é o branco Não, é só a pastinha que eu faço a temperatura da sobrancelho Depois eu acordo É Você tá passando um negócio claro em mim Você tá tirando um sarro, né? Você é um ridículo Você tá tirando uma véia? Deixa eu ver Não, não deu nenhuma coisa Jesus Nazaré Deixa eu ver Deixa eu ver se você passa a sobrancelha, não é? Sobrancelha mesmo? Oi? É, você quer uma outra? Eu tô com medo Eu tô com medo Jesus Maria José O que é que você tá passando pincel de base de novo? Você gostou do pincelzinho, né? Agora o que a gente vai fazer? Tá me ajudando a sobrancelha ainda? Não Não? O que? O que? Daí é sombra Tem mais, ó Tem mais essas Ixi Dando três opções de sobrancelha pra ele, gente Então eu vou passar onde? Nos olhos Aham Que legal Nos olhos, aqui assim, ó Aí você vai montando Tem esse aqui Pra você passar o som Tem esse aqui Qual é que eu falo não? Por que não? É vivai É, avô? Por que você tá sério? Eu não sei o que você vai fazer, né? Eu já vou Tá bom Eu já vou sair Por que que você tá me olhando Você tá me olhando, né? Tô te olhando, calma Vamos combinar o que que eu vou fazer Awww Eu não consigo sair do negócio Tá tirando? Não Não O que você tá me olhando? Deu um tom mais Derumbante Mais o que? Um tomzinho bonito Aí Um tom mais bonito? Pensar que eu levei uma porrada no olho Nem Maria da Penha Eu levei uma porrada Nos olhos Eu vou Não sei Vai ficar só essa sua sombra? Não vai passar mais nada no olho Vai ter que fazer o delineado Cadê o delineado? Mas eu vou passar de uma sombra Vai fazer mais uma sombra? Uhum Tá bom Ah, isso aí não tem nome Não sei o fim Não sei o fim Mãe, você tá tirando o sal Já, né? Vou rever Não tá feio Não sei o que você tá assim Deixa eu limpar ele Eu tô tirando toda a base Você passou Não, você Sai a base Mas não sai o suje assim Sai a base Mas não sai o sombra? Passa a base aí de novo Eu não tenho a mínima noção O que você tá fazendo Tô fazendo graça já Tá, né? Oi Tá cheio Tá cheio Tá cheio Não? Tá cheio É o pó de banana Aí tem isso aqui, ó Isso aí passa depois Pra finalizar Tem que passar Vamos fazer o delineado Você tem que aprender a fazer o delineado Tem Tem que fazer Pra você ver o tanto Eu sofro Pra poder fazer o delineado Você fica me acelerando Ah, porque eu peguei É, pro rostinho Ele vai fazer o delineado Você sofreu um pouquinho Aqueles oinho de gato Assim, sabe? Não tem mais o zinho de gato É, mas É pra você ver o tanto tempo Que eu demoro Você fica falando Que a enrolação minha tem hora? Eu tô com medo de adorar Eu tô com medo de dar todo mundo O que eu acho? Eu tô? Por que você tá pensando Embaixo? Eu não sei Você vai fazer em baixo? Vai Vai Tem que fazer bonitinho Vai lá, amor Você viu o tanto Que a demora Me arrumar Você fala Que é rápido Não é feliz Não é feliz Não vou descer, né? Mentira Vai colar os cílios puxistas? Não Eu trouxe pra você usar Mas é que eu Por que você não quer colar os cílios puxistas? Deixa eu ver uma cor Tem que passar isso aqui também Tá Esse aqui é o quê? É o rímel que passa nos cílios Não, não Essas coisas que eu não mexo, não Por que você não mexe? Amor, já que você tá falando É, já que eu tô falando? É, já que eu tô falando Ai, amor do céu Eu te louvrei esse amor Esse aqui também dá não Você observa pra quê? Pra quê? Não dá na boca? Nossa, eu dou Vou sair, ó Quando eu sair daqui Eu já consigo ser contratado Pro patati patatá Pra você comer deles, né? Tá muito bem Tá tão feio assim não Só calando A boca doce Agora só depois passar Um pouquinho de base Que resolve tudo A base resolve? Vai fazer o contorno Do meu rosto Ó, tem esse aqui Pra fazer o contorno Que isso? Daí é corretivo Aí tem esse daqui Pra fazer o contorno Contorno de onde? Do rosto Como assim? Pra afinar o nariz Pra afinar aqui no flufo E tem esse pó Falta dos dois Você quer? De que eu quero? Daí é a parte branca Isso aí é corretivo Falta, tampa aí Eu vou usar essa parte Amor, você tá tirando o sarro já Misericu Amor do céu Agora o que você vai fazer? Eu tô com medo disso Cadê? Não é esse não Isso aí Tá bom? Tá bom? Tá, é só que eu tô feio Só esse outro lado Em que que ficou feio? No outro lado É esse aqui? Ah, tem que só fechar o olho? Assim? E agora? Esse aqui é Não sei O que você vai fazer? Vai passar pó Já terminou O que você vai fazer? Pó finalizador Pó finalizador? Vai passar com o que? Com o dedo Com o dedo? Mas isso se passa com o dedo? Eu tô vendo esse negócio virar tudo A gente vai passar A gente vai passar A gente vai passar A gente vai passar Tá bom? Tá bom Tá bom Vamos setor o cabelo Pra ver como é que ficou Bom gente O resultado foi esse Já posso ser contratada Pelo Patati Patatá Que lindo Onde que eu vou com você assim amor? Vou passear no choque? Vou morar na padaria Assustar os outros Hein? Onde? Conta? Então gente Então gente Se vocês gostarem desse vídeo Vocês querem aquele vlog Pra poder fazer Essas atrapalhadas Aqui na minha casa Ridículo Não se esqueça de Para Não Para Para Não Não senhor Não se esqueça De inscrever aqui no canal Viva vai Um beijo E até a próxima Até a próxima Obrigado.